E eu quero falar com você, pai, mãe, vó, tia, que tá com a criançada em casa de férias, né? Que às vezes vai tu pra casa de uma tia, tu pra casa de uma avó, não é assim? E meninada que come nas férias escolares, não é assim, gente? O dia inteiro abrindo a geladeira, não tem nada pra fazer, abre a geladeira, não tem nada pra fazer, mãe, tô com fome, tia, tô com fome, quero comer, quero comer, não é assim? Haja lanche, haja criatividade. E aí, Pathy, tem que ser coisa saudável, coisa prática, né? Vamos ajudar essa turma aí a promover uns lanchinhos rapidinhos assim? Parece um saco sem fundo, né, Manu? Haja criatividade pra poder saciar essa meninada. A gente tá aqui numa padaria cheia de delícias, Manu. Desde o pãozinho francês, o cuscuz temperado, ovo, tem também omelete recheada. Agora, antes de dar essas dicas, eu quero saber aqui com a Cecília Roberta, que é dona da padaria, se a meninada já tá marcando ponto aqui na padaria, tá vindo aproveitar as férias por aqui também. Aumentou o movimento? Olá, tudo bem? Aumentou sim, né? Hoje, nosso movimento de férias é um movimento diferenciado, né? Onde os pais vêm com as crianças, que os pais também estão de férias, mas não deixam de frequentar a panificadora. E fica só na frutinha ou não dá aquela liberada? Não, dá uma liberada. Tem uns produtos que não pode faltar pra criançada. Tá certo, Manu. Agora eu quero saber de quem entende do assunto aqui, a Ana Clara Zeredo, que é nutricionista, se dá pra dar aquela liberada nas férias, se a meninada pode atacar um docinho ali, um bolo recheado, ou deve ficar só na frutinha. A Ana Clara me conta. Dá pra dar uma aliviadinha ali? Como é que é? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, dá pra gente dar uma liberada, mas sem dúvidas com moderação. A gente, em tudo na vida, tem que ter um equilíbrio. Então, a frutinha, né? Tá liberada. Doces com moderação. Então, aquele bolo de vez em quando, mas sempre colocar, às vezes, uma proteína, um ovo, um frango, um queijo, pra criança também comer com o bolo, pra dar mais saciedade e ela conseguir ter energia aí pra brincar durante o dia, obviamente. Então, um café da manhã, reforçado pela manhã, pra ter energia, pra brincar durante o dia, o que que não pode faltar? Não pode faltar, como eu disse, proteína. Fruta é essencial, então, ovos, queijo, alguma fruta morango, manga, kiwi, abacaxi e, claro, o carboidrato. Um pão, uma fatia de bolo, por exemplo, é interessante, como eu disse, pra dar energia pra aquela criança. Todo dia? Eu posso liberar uma besteirinha? Ali, ó, é melhor marcar um dia da semana? Como que funciona? Todo dia, não. Escolhe um dia ali da semana, que a criança normalmente sente uma vontade maior de comer esses alimentos, pra liberar e, claro, com moderação. Escolhe apenas uma refeição, não precisa ser o dia inteiro liberado. Então, escolher uma refeição e ela ali aproveitar aquele momento. Agora, Ana Clara, a gente tava falando em relação do sorvete, né? A menina adora um sorvete, a gente sabe que não é nada saudável, mas dá pra gente criar opções saudáveis, né? De que forma? Sem dúvidas. Dá pra gente fazer com a própria fruta mesmo, congelar uma fruta. Uma boa opção é congelar a banana, que dá aquela cremosidade, né? Pro sorvete. Então, fica parecendo mesmo um sorvete industrializado. E optar por uma outra fruta, por exemplo, um morango, que a gente bate no processador e fica uma excelente opção, além de ser super saudável. E não tem necessidade de colocar açúcar. Você falou do pão, né? A gente tem ali uma quantidade de pães. Tem pão francês, tem pão com grãos aqui, pão integral. Tem um tipo de pão melhor pra dar pra criança? Pode rechear? Como é que funciona? Claro que o pão integral é melhor pela questão das fibras, mas não tem necessidade de cortar, por exemplo, o pão francês. É super possível deixar a criança escolher a sua preferência, recheando de uma forma ideal. Como seria isso? Com proteína pra ajudar a criança na saciedade e ela não sentir fome muito rápido. Então, às vezes, uma fatia de queijo, minas, ovos, frango desfiado, por exemplo. A gente tem aqui, Magrão, vou pedir pra chegar aqui no cantinho, uma quantidade de salgadinhos fritos e assados. Tem que dar uma preferência ali pro assado? O que é melhor? Claro que a melhor opção sempre vai ser o assado, por conta da gordura saturada, que seria a gordura ruim, né? Não é bom nem para os adultos, nem para as crianças. Então, sempre optar pelos salgadinhos assados, evitar a salsicha, né? Que é um industrializado, não é muito bom. Então, aqueles com quibe, recheado com frango, por exemplo. Tem crianças que são mais difíceis de agradar o paladar, às vezes não quer comer aquela comidinha mais saudável. Existem estratégias, brincadeiras que podem ser feitas pra isso? Claro, sem dúvidas. Às vezes, uma preparação ali diferente que instigue a criança a querer comer aquele prato. Então, com carinha, desenhos. E também trazer a criança pra hora do preparo daqueles alimentos é essencial e estimula ela a querer comer aqueles alimentos. Maravilhoso. Muito obrigada pelas dicas, Ana Clara. Tá aí, Manu, tenho certeza que a meninada tá em casa cheia de energia. E pra manter essa energia, tem que também ter uma boa alimentação, né? E pai, mãe, dá aquela liberadinha de leve, né? Com moderação, deixa a criança aproveitar aí uma boa alimentação e também se divertir, Manu. Tudo na vida é equilíbrio, né, Paty? Então, assim, ó, come a frutinha e aí depois você tem direito a um docinho. Lá em casa é assim, come a frutinha, tem direito a um docinho. Come bem no almoço, come a verdura, come os legumes. Aí você tem direito a uma sobremesazinha, né? Comeu mais doce durante o dia, aí aquele leite com toque da noite não pode. Equilíbrio sempre, né? Obrigada, Paty, pelas informações. Então, assim, ó, vamos lá.